Quando você tem o Espírito Santo, você tem esse discernimento. Quando você não tem, você fica pedindo para a gente falar para você, fala para mim quais são que eu tenho que te... Não, eu não vou fazer isso. Isso é uma coisa que você tem que fazer, porque a fé é sua, a vida espiritual é sua. Se você não tem o Espírito Santo, você tem que buscar, você tem que correr atrás, em vez de você correr atrás de pessoas para te falar o que você tem que fazer, corre atrás de Deus, do Espírito Santo. Veja o que você está fazendo que não permite que você receba o Espírito de Deus na sua vida. Enfim, então tem coisas que são descaradamente diabólicas e a gente não pode simplesmente ignorar, falar, não, mas eu não creio, né? Tem marcas de esmalte que colocam lá o nome de demônios, né? Você tem aí lojas, marcas de lojas que estão promovendo ídolos, promovendo coisas negativas, coisas demônios, promovendo símbolos diabólicos, né? Você tem muita coisa... Hoje, então, está muito mais descarado. Muito mais descarado. Então, se você não tem esse temor, né? Poxa, eu sei que isso aqui foi feito para promover a promiscuidade, foi feito para promover a idolatria, foi feito para promover os valores antibíblicos e eu vou comprar, eu vou pagar por isso, eu vou usar, eu vou divulgar, quer dizer, você está fazendo isso aqui, você está comendo da mesa do demônio.